Oi, prazer, eu sou a Juliana, eu estudo tarô há uns 17 anos e eu atuo como taróloga há uns 10 anos e eu vim explicar o que é esse jogo. Tarô compreende a esse baralho que está composto por 78 arcanos ou lâminas ou cartas, você não está desrespeitando o tarô se você chamar de cartas e a composição dele é a seguinte, ele tem 56 arcanos menores e tem 22 arcanos maiores. Esses 56, na verdade, eles seguem ali uma estrutura muito similar à do baralho convencional. Então, a gente vai ter 4 naipes, ouros, copas, espadas e paus e a gente vai ter figuras da corte, que são os páginas, cavaleiros, reis e rainhas. O que a gente tem de diferencial entre o tarô e o baralho comum? São as figuras dos cavaleiros, então a gente tem uma figura a mais na corte. Já os 22 maiores, eles são uma construção que veio se aprimorando ao longo dos tempos, então não nasceu exatamente nesse formato, não foi recebido por uma divindade. Não, é uma construção histórica que, na verdade, não nasceu com esse propósito divinatório. O propósito do tarô nas origens era mais artístico e como um jogo de diversão, mas que, enfim, ao longo da história ganhou esse papel oracular. E aí, essas 22 figuras que são chamadas de arcanos maiores, eles são arcanos que determinam muitas coisas dentro do jogo. São imagens arquetípicas, o mago, o louco, a imperatriz, o mundo, a estrela. Talvez você já tenha ouvido alguns deles por aí, mesmo se você não tem um conhecimento profundo, mesmo se você não esteve numa sessão de tarô, e que aparecem no jogo como uma ferramenta para você enxergar o que está acontecendo no momento. O papel de um jogo de tarô é um pouco isso. Então, ele traz um panorama de como é que está a situação que a pessoa está vivendo, o consulente, assim a gente chama quem está se consultando, e traz as respostas, se for o caso, se a pessoa tiver perguntas, ou então apresenta esse panorama. O tarô pode ser usado como esse instrumento de enxergar o presente, que muita gente vai trazer como autoconhecimento ou terapêutico. Eu não vou discutir esses termos por hora neste vídeo, ou então ele pode ser usado de modo preditivo, então para prever o futuro. Nenhuma dessas aplicações está incorreta. Isso é uma escolha do profissional que atende como tarô. Ah, mas para você atender com tarô, para você ler tarô, você precisa ter o dom? Não, você precisa estudar. Sim, é possível aprender tarô e jogar como você quiser, sem que você ache que você tenha um talento especial para isso. Eu acho que um pouco da sua intuição vai entrar no jogo? Vai entrar no jogo, mas isso é uma coisa que perpassa o conhecimento que você tem. Então não é um atributo fundamental, ainda que você... Estou dizendo isso, cara, se você queira aprender, mas você não se sinta especialmente intuitivo. Tá bom? Isso é um pouco do básico do que é essa ferramenta maravilhosa e que me ajuda muito e na qual eu aposto de verdade, como instrumento de liberdade, como instrumento de ampliação da consciência e do meu poder de escolha. Muito obrigada, eu sou a Juliana. Se você passou por esse canal, vou pedir para você se inscrever. Sempre tem informações aqui sobre o tarô e também sobre outras generalidades. E também se você curtiu este panorama do que é o tarô, vou pedir para você deixar sua curtida nesse vídeo. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, também tem o meu endereço de Instagram se você tiver curiosidade em acompanhar outros conteúdos. Muito obrigada!